Tá mulher e siki, 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 tá demê Demê, 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 siki, 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 tá demê Mulher e siki, 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 tá demê Que demais tá siki de mim, siki, 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 siki Que que siki, mas não siki de mim, siki, 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 tá demê Daqui mulher e siki, 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 tá demê Daqui mulher e siki não, siki, 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 siki Siki, mas mas siki de mim, siki, 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 tá demê Brinda liga diz que casma uôô Siqui, 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 tá te é bem Siqui, siqui, tá te é bem Siqui, 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 tá te é bem Siqui, 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 siqui Bogisani Bojôista Bojôso Bojôa Ta Bojôso Se bujô está Bojôso Pariaka Seki Bojôí Ta Bojôso Bojôita Bojôso CD CD So Bojo Ita Bojo Sok Bojo Ita Bojo Sok Bojo Ita Bojo Sok Siki Siki Sok Chondindo 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 Bapau Chondindo Chondindo Bapau Chondindo Daere a show A cho daere imponi Chondindo Chondindo Bapau Daere Iwas A cho daere imponi Daere lo langa baka Daere lo langa baka Daere lo langa baka Asana Minao Asana Minao 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 Noiti Minao Chondindo Chondindo Bapau Chondindo Chondindo Kemao Daere Iwas Maite Desда Ghaz Chondindo Chondindo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.